A área do Centro Histórico de São Luís recebeu reforço na segurança pública. A Polícia Militar do Maranhão, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano, apresentou o Plano Operacional de Segurança que será executado pela Companhia de Policiamento Independente de Turismo, com o objetivo de prevenir e combater delitos nesse setor da cidade. Vai ser empregado na forma de policiamento motorizado, em viaturas, motos e também a pé. Porque nós acreditamos na dupla do policiamento andando a pé pelas ruas aqui do Centro Histórico. Onde nós vamos tentar minimizar e resolver o problema dos furtos, dos roubos e principalmente das lesões corporais, que são os maiores índices de ocorrência que nós registramos aqui no Centro Histórico. É um anseio dessa comunidade aqui do centro. A CPTU é uma companhia especializada. Nós somos responsáveis em proporcionar segurança ao turista que visita a nossa capital. Na oportunidade, foram apresentados os novos policiais militares aprovados em concurso público, que foram incorporados ao efetivo da Companhia de Policiamento Independente de Turismo. O reforço na segurança foi bem-vindo por quem trabalha e passa pelo local. Vai melhorar muito aqui até por causa da segurança, né? Porque aqui eles estão arrombando as lojas na madrugada, tá entendendo? No dia de sexta-feira que a pessoa não pode nem andar, que é assaltada. Vai melhorar, entendeu? Porque a segurança aqui tá terrível, entendeu? É ladrão pra todo lado. E o sujeito parado na esquina, suspeito, correndo da culpada, eu acho que eles estão certos, entendeu? Vai ajudar muito? Vai ajudar muito, entendeu? Não tem segurança. O comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Marco Antônio Alves, ressalta que o reforço na segurança nas ruas do Centro Histórico, visa inibir as ações criminosas na área. O objetivo é garantir uma maior fluidez de pessoas aqui nesse local de grande visitação pública e que, em algumas vezes, essas pessoas têm sido importunadas, né? Importunadas por pessoas que são dependentes de droga, por pessoas que praticam assaltos a eles aqui, arrombamentos a veículos. E o objetivo é dar essa fluidez pra que essas pessoas possam ouvir. E com a presença física, com a ronda, com as abordagens constantes que haverão de ser realizadas, com maior intensidade agora, certamente nós teremos uma condição diferenciada. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL